Ai, ai, cê foi meus... Meus trintão, que devorte... Trintão, que devorte... Trouxe, 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 trouxe... Galerinha, olha lá, olha lá... Nossa... Olha aí, galerinha... Mais um pra coleção... Última jogadinha... Olha lá o monstro, ó... Tá descendo sozinho... Vamos ver se ia chegar nele, olha lá... Isso aí, galerinha... Olha lá, ó... Pegamos mais um... Caçador de ursinho nós fez... Ficou um monstro lá... Eu vou tentar depois aquele monstro, galerinha... Agora... Tá na hora de... Nós ir trabalhar... 7h50 da manhã já... Depois eu venho buscar aquele monstro... Valeu, galerinha... Tá ali, tá ali, ó... Valeu, 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 valeu... É isso aí, galerinha... Chegamos aqui na máquina de manhãzinha aí... Ó... Coelha de Natal... Ó... Ó... Touro... Cofre... Aqui desse lado... Porquinho novo... É... Cactus... Tem uma coisa boa... Aquela... Bonita, grandão... Tá com isso... Vamos tentar, ó... Vamos testar aqui... Vamos ver como que tá a garra, né... Pessoal do céu... Olha o jeito que amanheceu o tempo hoje, ó... Não enxerga nada... Só acerração, galerinha... Tudo... E um frio... Um frio... Tô sem jaqueta... Esqueci minha jaqueta no trabalho ontem... Eu não penso frio que tá, galerinha... Tô indo trabalhar assim... Sete e meia da manhã... Tentando um Monster Safari... Acho que agora aqui não precisa nem balancinho, eu acho... Deixa eu ver... Não, não precisa nem balancinho... Só travar... Travar e correr para o abraço, galerinha... Tomara que eu pegue vocês virem no tango, galerinha... Senão eu vou ter que entrar lá dentro do mercado trocar dinheiro... Ou trocar do que eu tinha, você foi... Daí... Tá frio, galerinha... Tá frio... Tá frio, galerinha... Tá frio, galerinha... O que é? O difícil é... É... Travar o bichinho... Tá frio... Difícil é travar, galerinha... Tá acabando o meu vintão, galerinha Agora, agora, agora Agora, galerinha Agora, agora, agora Tá frio, tá frio, galerinha Balancinho de leve, só pra encaixar melhor E trazer, e trazer, galerinha Começamos, veio, 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 veio Olha aí, galerinha Olha o que que veio, galerinha Monster Safari Monster Porque não é feito Aí, ó, galerinha Começamos bem amanhã Olha aí, ó Tá frio e o panda tá aqui Panda Safari Monster Agora nem mexe, né Vamos deixar Vamos tentar Será que eu tento livrar isso aqui Pra o pessoal jogar bastante Catático, o que é? Pra o pessoal jogar bastante pra tirar isso aqui, ó O pessoal tirou isso aqui e vai livrar O novo Porque aqui agora não vai ser mais nada Deixa eu jogar nessa coelha De Natal aqui pra ver o que que Olha lá Porque não veio nada de novidades, galerinha A não ser O Monster E os eletrônicos, né Mas de De Páscoa mesmo Não veio nada, nada de novidades Olha lá, galerinha Tá lá, entrou dentro lá Chacoalhar a garra Entrou dentro E agora Saiu, entrou Saiu, entrou Vou perder a jogada, galera Não vai dar tempo Vai ficar na boca pra alguém Vou deixar, galerinha, isso aqui Não vou injetar, não Não vou injetar mais uma trava aí Então tá aí, ó, galerinha Começamos bem amanhã Com o Monster Safari Valeu, galerinha Valeu, 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 valeu Valeu